Salomão Vieira! Eu sou, eu sou o Deus de Israel. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou Deus desde a criação. Eu sou, eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou Deus desde a antiguidade. Já se ouviu falar, contar os meus milagres. Fiz dez pragas no Egito, fiz na rocha água brotar. Destruí a faraó, com seu exército afundei no mar. Ninguém pode contender com minhas mãos. Eu conheço e esquadrinho o coração. Sou Deus tremendo, estou aqui. De Judá sou o leão. Sou Deus que abre a porta, se fecho ninguém abre. Sou Deus que manda o fogo e o altar vai fumegar. Sou Deus que multiplico, transformo água em vinho. Sou Deus que pra meu povo, no mar faço o caminho. Eu curo, liberto, transformo, eu saio, levanto, humilhado, abato, exaltado. Eu faço, desfaço, sou Deus poderoso. Quem está comigo é vitorioso. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou poderoso. Eu sou, eu sou, eu sou poderoso. Ninguém pode contender com minhas mãos. Eu conheço e esquadrinho o coração. Sou Deus tremendo, estou aqui. De Judá sou o leão. Sou Deus que abre a porta, se fecho ninguém abre. Sou Deus que manda o fogo e o altar vai fumegar. Sou Deus que multiplico, transformo água em vinho. Sou Deus que pra meu povo, no mar faço o caminho. Eu curo, liberto, transformo, eu saio, levanto, humilhado, abato, exaltado. Eu faço, desfaço, sou Deus poderoso. Quem está comigo é vitorioso. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou poderoso. Eu sou, eu sou, livramento. Eu sou, socorro bem presente. Eu sou, eu sou, eu sou o Deus da providência. E como o grande eu sou, hoje visito a minha igreja. Eu sou, eu sou o poder. Renovo, vitória, consolo, providência. Roche inabalável. O Deus que é imutável. Vai soplar o seu vento. E hoje na tua vida vejo o que eu estou fazendo. Tô curando agora, renovando agora. Te tocando agora, batizando agora. Levante as suas mãos e veja o que eu vou te entregar agora. Glória, 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 glória. Quem recebe a minha glória, 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 glória. Receba agora a minha glória Glória, glória, glória Receba a minha glória Glória, glória, glória Receba a minha glória Receba a minha glória O seu Raul, de volta aqui, o seu Raul. Salvo!